Vamos seguir aqui, a tradicional dança do casal de um noivo e uma noiva foi interrompida pelo fogo. Ai, ai, ai. Põe na tela, Odia. Isso aí é um aviso, hein, rapaz? Vocês não acham, não? Olha só, o pessoal tá dançando, de repente começam a olhar ali pra cima. O fogo já começou. Aí o garçom pegou, sei lá o quê, um balde de água e começou a jogar lá em cima. Só que o seguinte, esses fogos de artifícios aí que tinham sido colocados no palco atingiram a decoração no teto e interromperam a festa. Essa é a verdade. Um funcionário tentou jogar água pra apagar as chamas, só que nada disso adiantou, né? Acho que ele pegou, foi um copo de vodka ali, porque piorou a situação. Os convidados saem correndo, o salão tomado pelo incêndio. Agora a gente fala aqui em tom de brincadeira também, mas imagina só a tristeza pra esse casal, né? Que deve ter virado noites planejando a festa. É, e acabou com a noite de terror. Essa é a verdade. Um casamento que poderia ter terminado em tragédia. Graças a Deus, ninguém se feriu. O local conseguiu ser evacuado. E já fica o alerta aí pra usos desses fogos de artifícios em locais fechados. Até porque a gente sabe muito bem, no caso do incêndio da boate em Santa Maria, quantas pessoas, mais de 200 pessoas morreram em função de uma situação parecida com essa. Essas aí são imagens que chegaram pra gente do México.